Estamos de volta com o programa Nossos Pesquisadores e continuamos com o professor Eric. Professor, um físico pode trabalhar dentro e também fora da faculdade? Sim. Infelizmente, talvez não seja a pessoa mais qualificada para falar sobre isso, porque ao escolher esse meu caminho de teoria, eu acabei ficando realmente no meio acadêmico. Então, eu não tenho realmente, eu pessoalmente não tenho muitos contatos com pessoas fora da universidade, mas a resposta é sim, porque eu tenho colegas que, por exemplo, fizeram a graduação e o doutorado comigo. Uma parte deles, eu conheço alguns que foram trabalhar em indústrias, eles realmente conseguiram, mesmo com a sua relação de físico, foram trabalhar em indústrias, que achavam que esse seu conhecimento era importante. E, como eu estudei em Campinas, é uma região bem desenvolvida e industrial, eles conseguiram achar emprego, alguns deles acharam emprego em indústria, embora eu tenha que dizer que não como pesquisador, que seria talvez uma coisa mais interessante, mas eles conseguiram dar uma contribuição positiva para a indústria. Outros colegas foram trabalhar no mercado financeiro, em especial dois que foram trabalhar para o Banco Itaú, estão lá até hoje há mais de 10 anos. Então, certamente, essas são duas possibilidades que, se você for uma turma de físico, você sempre vai achar alguns colegas daquela turma que ou foram trabalhar em alguma indústria, ou foram trabalhar no mercado financeiro. Uma outra possibilidade que tem cada vez se tornado mais importante, e que o IFISC entendeu essa tendência e fez até o curso que é chamado de Física Computacional, é justamente que muitos físicos, pelos problemas que a gente lida, a gente acaba lidando bastante com códigos numéricos, análise de dados, que são conhecimentos importantes que podem ser usados também na ciência da computação. Então, esse também é uma possível tendência. Então, é possível, mas infelizmente eu não consigo dar um caminho mais claro, pela própria minha escolha de carreira, mas eu posso dizer que, por conhecer pessoas, vejo que existe, sim, essa possibilidade, embora eu não possa conseguir dizer se ela é grande ou não, se todo mundo consegue ou não, ou quais são as dificuldades que as pessoas que trilham por esse caminho enfrentam. Mas o que eu posso dizer é que eu conheço pessoas de sucesso fora das universidades. E no futuro, o que vem por aí? Quais as novidades? Ah, essa é uma pergunta difícil, porque, no meu caso, na nossa área, a gente sempre, como eu disse, a gente tem os objetivos claros, que a gente busca resolver esses problemas, mas é difícil, nesse momento, dizer alguma coisa assim. Eu acho que não existe, é difícil dizer que não existe nada no horizonte que vai revolucionar, porque, justamente, a revolução, ela acontece sem a gente esperar. Mas o que eu acho que, no futuro, a gente, provavelmente, a gente vai resolver alguns dos problemas que a gente tem trabalhado, a comunidade, como vem trabalhando ao longo das últimas décadas, eu acho que houve alguns avanços. Mas, de maneira geral, eu espero que, no futuro, que a gente consiga, realmente, principalmente do lado da FISA, matéria condensada, seja oferecer materiais que ajudem a gente, especialmente na questão energética, ou seja, melhores células solares melhores, ou esses supercondutores que ajudem a fazer um transporte de energia mais eficiente. Eu acho que essa é uma grande tendência da área, é entender esses problemas, a gente sabe da importância, e todo mundo trabalhar para resolver. Agora, é difícil, eu não tenho, eu não consigo dizer exatamente o que vai acontecer, nem a janela de tempo, mas eu consigo dizer que a comunidade está focada em trabalhar nesse tipo de problema. E, de maneira geral, na física, digamos, do Brasil, o futuro, nesse momento, está um pouco enroscado pela falta de dinheiro, mas eu espero que isso seja superado e que a gente volte a trilhar um caminho que, até alguns anos atrás, a gente estava com ótimas perspectivas, porque o mais importante é que a gente sempre esteja criando novas vagas, dando novas bolsas, para que a nova geração se motive a trabalhar, porque fica difícil para a gente, como professor, aceitar, às vezes, um bom aluno, sendo que a gente sabe que não vai ter, depois, vaga para ele. Então, acho que eu também, o futuro, nesse momento, está um pouco enroscado, mas eu tenho confiança que vai melhorar em breve, que a coisa vai voltar a fluir, ou, pelo menos, ficar no ritmo que estava alguns anos atrás. Quem quiser saber mais sobre o assunto, o que precisa fazer? Bom, é sempre difícil essa coisa de divulgação científica. A gente tem havido um esforço, principalmente da antiga direção do Instituto, e mais da nova direção, de produzir, por exemplo, um website do Instituto, que tem bastante informação, é bem dinâmico. Então, esse é um lugar, assim, para saber o que a gente tem feito. Uma outra possibilidade é, realmente, entrar em contato com os pesquisadores. A gente sempre está disposto a conversar com as pessoas. O nosso grupo de física teórica, com o apoio do Instituto e de várias outras organizações, ele mantém um programa que se chama Ciências 19 Horas. Então, é uma palestra de divulgação científica, que ocorre uma vez por mês. Então, ela não versa só sobre a minha área, mas ela versa sobre várias áreas. Então, esse eu recomendo as pessoas assistam. Geralmente, sempre tem pesquisadores de ponta, super legal. Acho que fornecem, dão uma boa ideia do que, não só de física, mas de ciência, de maneira geral, no Brasil, e um pouco ciência e arte. Então, acho que como ele é voltado para a comunidade, é interessante, ele é aberto. Então, talvez seja um bom caminho procurar essas Ciências 19 Horas. A gente tem um professor do Instituto aqui, o nosso colega, que mantém um canal no YouTube chamado Oficiência. Então, é um ótimo lugar para ir, que você pode ir lá ver, tem bastante coisa, material de primeira. Claro que lá, no caso do Oficiência, são coisas mais em termos básicos, no sentido de que elas estão ligadas ao dia a dia, mas é legal que sempre o Luiz Antônio, ele mostra como é que você pode entender qual que é a física por trás do cotidiano. E, claro, você sempre pode ler os jornais ou revistas que têm essa parte de divulgação científica, tem sempre algum outro livro. Se alguém tiver alguma dúvida, eu estaria satisfeito em responder sobre dicas de livro e tal. Obrigada, professor Eric, pela entrevista. O programa de hoje fica por aqui. Sou Viviane Mark e até a próxima.